Como você Vamos a completar O viaje Del héroe Si nadie te llama Así nunca Podrás cruzar El umbral De lo desconocido Donde se separa El anhelo Por la independencia Con la soledad Donde habitan Tus ficciones Desenmascaradas Fuera De estilo Y cuantos crees que sostendrás Tu falso amor Por la decadencia Cuando en realidad Tu y yo sabemos que es tu disfraz favorito Es la prenda Es la prenda que nuestra generación Viste por excelencia Es la proyección De un sentimiento De un sentimiento Colectivo El fin del mundo Porque eu digo para que eu toque Ah, ah 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 다시 Quando o ero regressa a casa Tudo segue igual O para o ero ainda está vazio O ero entende que a resurrecção Não foi um acto de trascendencia Sino que é sorte Ele lhe abraça o fracaso Como um possível final O ero entende a morte Como o estado natural de as coisas Mas já é de noite É hora de dormir Por um momento Creíste que a vida se liria ao mito Como a holde entambulando por o parque Sin nenhum destino Como um mil seguindo de mi alma Por um laberinto de cavernas E de idade falsa Esta é uma história A história onde não Entendiste nada Essa é uma história A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL